Quando falamos de Fatal Frame, logo vinha um maravilhoso jogo de Play 2, de Survival Horror. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre essa série de jogos, mas hoje falaremos sobre o filme Fatal Frame, que foi baseado no livro de Eju Otsuka. Vamos então conferir essa obra cinematográfica do cinema japonês. Mesmo esse filme sendo de terror, vamos ao nosso ritual padrão. Esteja de calma limpa e de coração aberto. Olá, boa noite pessoal. Tudo bem com vocês? O meu nome é Marcelo, e vocês são no cineasta. Roda a vinheta. Fatal Frame é um filme de 2014, dirigido por Mari Azato. E foi baseado no livro chamado Fatal Frame, a maldição que só afeta garotas, escrito por Eiji Otsuka. No filme, nós acompanhamos um colégio interno só para garotas no Japão. Quando uma aluna popular chamada Aya não sabe o seu quarto, é tirada uma inquietação por parte das demais meninas. Este filme possui uma fotografia muito bonita e que faz lembrar dos clássicos do terror japonês, podendo citar O Grito e O Chamado. É realmente uma experiência muito boa assistir esse tipo de filme, principalmente por se passar no colégio antigo e com todo o suspense de um terror, e contando também com as paisagens típicas da zona rural japonesa. Ao mesmo tempo que Aya se tranca no quarto, uma foto dela começa a circular na escola. E aparentemente, todas que vêm a foto começam a acontecer coisas estranhas, e algumas grotas começam a desaparecer misteriosamente. É um filme muito bom de assistir, porém, ele pode parecer um pouco chato, por ter um ritmo lento. Porém, isso faz parte de uma atmosfera de filmes de terror japonês. Vocês que conhecem pouco o meu canal sabem muito bem que eu adoro filmes de investigações de terror e do Japão principalmente. E esse filme não poderia ser diferente por ter essa temática. Então, enquanto acontecem esses mistérios, uma garota, uma amiga da garota mais populada da escola, fica investigando e descobre alguns mistérios e lendas acerca do passado daquele internato. Uma das coisas de se notar nesse filme, é que não tem todo o apelo sonoro que os filmes do ocidente tem. Como eu já falei algumas vezes, a música pode parecer até mais assustadora que a própria cena. Neste filme é um pouco diferente, as aparições são, como é que eu posso dizer, bela e sutis, usando toda a paisagem que se assiste no filme, e mostra os fantasmas num campo de visão mais aberto. Não é aquela parada de jump scares, criando assim no filme uma atmosfera de terror psicológico. É um filme bem produzido e muito interessante de se assistir. Se você curte o filme oriental, vai adorar esse filme. Mas, pra quem pensa que o filme é baseado na série de jogos, infelizmente não é. A única referência que temos sobre o jogo é a câmera escura, que não é usada como nos jogos, que é para capturar espíritos. Bom pessoal, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Ficou um pouco curto, mas ficou bastante objetivo, creio eu. Então se você gostaria que eu fizesse uns vídeos sobre a série de Fatal Frame em jogo, deixe nos comentários. Muito obrigado e até a próxima.